Tá ali meu amigo aqui, ó, proprietário do Celta. Quer aí? Algum problema? Eu. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu. Aqui, ó. Vai me cuspir, bicho? Não, eu cuspir aqui, ó. Parar com essa palestrada dessa cuspideira aí. Eu, Nelly. Agora é o Celta. Celta. Deixa ele me acompanhar aqui. Espera aí, deixa ele me acompanhar aqui. Vem, vem junto. Então pode colocar, pode colocar junto aí. Coloca junto aí. Vem, vem junto. Vem, vem junto. Vem, vem junto. 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 Liga a sirene aí, Pau. A senhora pode vir aqui? Bom dia, senhora. Vai! Prendi lá o cachorrozão, não tem como a gente conversar aqui. Sergente Paz, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Tranquilo? Posso saber, Pau? Pode, pode. Você achou o nome? Ah, tranquilo. O que está acontecendo? A gente quer falar com a sua esposa aí, que fizeram a denúncia. A senhora mesmo? Foi. Você ou o senhor? Tranquilo. Eu vou chamar ela. Ok. Eu não denunciei nada. É tudo fazendo os barracos. Diga. Bom dia, eu sou o Sergente Paz. Qual o nome da senhora? Algum vizinho ligou dizendo que seu marido estava lhe agredindo. Ele me agride sim, com palavras. Ah, tá. Mas não agressão física. É com palavras. Toda vez que ele bebe, ele surta. Eu posso tomar uma? Estou falando besteira. Tudo bem. Está vendo? Isso é bonito para a tua cara. A polícia aqui na porta, por causa das tuas bacharias. Não tenho medo de polícia. Então está tudo ok aqui? A senhora quer representar? Quer que a gente vá embora? Não, não. Eu só quero que ele se acalme. Só pega o nome aqui. A gente vai pegar o nome de vocês dois, está bom? Comandante, está de boa. Tranquilo. Então, dá uma diminuída aí no álcool. Eu percebi. Alguém ligou. É, vizinho. Aí, às vezes, o senhor está falando com um tom de voz mais alto e alguém está achando que o senhor está agredindo a sua esposa. Não, eu faço isso. Não, não agredi não. Agora, com palavras, ele agrede. Então, chama a polícia de lenda preso. Você é ridículo, c******o. Manera a tua cachaça. Eu acho que ela está falando a verdade, professor. Sim, seu nome. Ela está falando a verdade. Vai pegar o nome da senhora aqui, só um pouquinho. Por isso que ele é doido. Por isso que ele é doido. Tem que dar uma maneirada no álcool, se estiver fazendo mal, procurar um tratamento. Tá bom? Sim, senhor. Buscar uma ajuda aí. Se tiver com problema, o senhor é o cara novo. Então, vai se acabar no álcool aí, vai morrer novo. Ele vai ficar sozinho. Olha aí, vai perder a mulher. Futura morte. Tem filho? Tem filho? Comandante, futura morte, comandante. O senhor quer morrer agora, já? É, eu acho que é bom, né? Ah, diviríssimo. Vai curtir bastante. A vida é boa. Ainda tem muito para curtir aí. A gente vai lá, tá? Entendeu a sua corrente? Comandante, desculpa aí que o senhor ligou, comandante. Tranquilo. Não fui eu. Na hora. Obrigado aí. Não tem graça, não tem nada, comandante. Bom dia aí. Com certeza, tá do lado de quem está sendo vítima ou quem está certo, tá bom? Desculpa aí, meu colegre. Obrigado. Desculpa, meu senhor.